Veja que no dia anterior da tragédia, um caminhão com lixo já tinha passado por lá e dado sinais de que não tinha limitador, obviamente, limitador de altura. Também não há placas, pelo que constatou o Michael Veríssimo, de altura. Não há qualquer alerta para um caminhoneiro, que pode vir às vezes de fora do Rio de Janeiro, sobre a altura. Repetindo, Andréas, uma tragédia que a gente já teve no Rio de Janeiro, e se você for pegar, não foi apenas uma, algumas, quando você não tem limitador de velocidade, lembre-se quando aquele caminhão estava na linha amarela, com aquela caçamba atrás levantada, se tivesse limitador de altura no acesso à linha amarela, ou na linha amarela não tinha batido naquela passarela e derrubado na linha amarela, então você vê que se não tiver planejamento por parte da Prefeitura, outros acidentes como esse vão acontecer. E é o básico, tá certo? É você botar placa e limitador, né? Nós não temos aqui no Rio, do ponto de vista municipal, Prefeitura, nem sequer condições de conservar aquilo que já há. O que existe em termos de sinalização é precário, está em ruínas. Imagine, Rodolfo Schinader, imagine nessa altura do campeonato, uma iniciativa que coloque o limitador de altura. Não tem ninguém pensando nisso. Então é importante bater nessa tecla. Isso é uma coisa que é um absurdo, é inacreditável e continua acontecendo e continuará acontecendo, infelizmente. E é básico, Madureira. Outro dia, na saída da Barra, lá tem. Por quê? Eu não sei se você vai lembrar, lá atrás um caminhão não tinha limitador, ele bateu até lá dentro do elevado do João. O pessoal até foi ver para ver se tinha atrapalhado a estrutura do elevado do João, porque foi uma pancada forte. O caminhão passou, entrou no túnel, no sentido de São Conrado, deu uma pancada lá numa viga do elevado, o pessoal ficou preocupado, quase interditou. Aí eles botaram o limitador. O que aconteceu? Outro dia, na saída da Barra, o limitador parou um caminhão. Até agora não recolocaram, mas parou um caminhão. Senão ele tinha batido de novo lá na frente. Ou seja, a importância de você ter isso, não só ali, como nos pontos da cidade. Para você impedir que uma passarela voe ou caia um viaduto como ontem. Mas tudo isso é muito coerente com o estado geral da Avenida Brasil, que a gente comentou ontem aqui. A Avenida Brasil, quem trafega pela Avenida Brasil, vindo lá, sei lá, de Santa Cruz para o centro, ou do centro para o final da Avenida Brasil, em Santa Cruz, no Campo Grande, cara, você vê o abandono, a quantidade, a cracolândia, que é uma vergonha, obras paradas ou inacabadas. Eu ficaria surpreso, realmente, se você tivesse o cuidado, se tivesse o cuidado de colocar, tem limitador de altura e tal. Agora, o outro ponto que eu acho inacreditável no Rio de Janeiro, falando de uma maneira geral, também é a velocidade que se trafega pelas ruas, pelas avenidas do Rio de Janeiro. Se você compara com outra cidade, às vezes, principalmente coletivos, caminhões, os caras andam em velocidades inacreditáveis. Às vezes, eu não sei nem se dá tempo do cara olhar se tem limitador de altura, porque é impressionante o trânsito do Rio de Janeiro, é uma coisa meio selvagem também. É importante sempre lembrar que a gente tem que procurar dirigir de maneira civilizada, até para você olhar, ter tempo de pensar, epa, peraí, por ali não vai dar para passar. Segura a onda. Segura a onda, vamos ver. Não dá, o cara já vem batido. O nego dirige ônibus aqui como se fosse kart. É, o ônibus é impressionante, realmente. E tem uma dimensão, e eu acho importante tratar disso, histórica, aliás, simbólica. É a Avenida Brasil. O Rio de Janeiro tem essa vocação de dar atributos nacionais aos seus espaços públicos, às suas vias. É uma avenida que une os bairros fundamentais da nossa cidade. Porto Rio de Janeiro. O fato de uma avenida como essa, com essa carga simbólica, com tudo que ela representa, com a ligação que ela faz, estar depauperada, é, lamentavelmente, um sinal do descaso dos governantes com a nossa cidade. Isso é representado exemplarmente pela saga triste da Avenida Brasil. É, lamentavelmente, um sinal do descaso dos governantes com a nossa cidade. E aí, lamentavelmente, um sinal do descaso dos governantes com a nossa cidade.